E aí pessoal, bom finalizamos aqui a primeira etapa, certo? Da cruzinha e agora eu vou partir daqui, quem quiser iniciar também daqui pode porque aqui é uma peça que você vai fazer direto dependendo do tamanho da sua renda, certo? E outra dica também é duas coisas, cada etapa que você faz você lava a sua renda antes de fazer a outra, para poder limpar os porozinhos da renda, ficar limpinho para você fazer a outra. E a outra coisa é a colocação de fita, ó, eu demarquei aqui, eu uso a própria renda para demarcar, certo? Essa renda aqui como ela pega em toda a extensão aqui de onde eu vou fazer o detalhe, então eu vou passar a massa nela toda, tá galerinha? E aí, ó, eu posso demarcar com fita, tá vendo? Se você demarcando com fita, já te alivia 90% em termos de acabamento, porque quando você tirar a fita, ela já vai sair retirando aquelas massinhas que passam, né? Então já deixando o acabamento bem legal. Beleza? Você pode fazer esse mesmo com a fita, colocando aqui na hora que você vai fazer a cruzinha, certo galerinha? Então vamos lá, agora eu coloco aqui, vou entrar com a massa, com a minha massa corrida aqui, ó, nele todo, vou fazer aqui o preenchimento, certo? Eu sempre coloco um pano embaixo. Para a peça não ficar em contato direto com uma base dura, né? Porque pode fazer quebradinho nela. Então eu coloco um paninho. Certo, galerinha? Fez isso, agora nós vamos pegar aqui, ó, centralizar aqui a peça certinha ali, ó. Vamos afundando ela. Vamos virando a sua peça e vamos centrando ela e afundando. E aí Amém. E aqui a gente casa com a outra. Se a sua renda for grandezinha assim, beleza. Se não, você vai fazendo ela por etapa igual a gente fez aqui a cruz. Agora eu vou afundar ela aqui, certo? Bem afundadinha. E agora com a espátula a gente vai fazer aquele preenchimento. E agora com a espátula a gente vai fazer aquele preenchimento. E agora com a espátula a gente vai fazer aquele preenchimento. E agora com a espátula a gente vai fazer aquele preenchimento. Para a massa não sair toda na nossa renda. Quando ela puxar a gente vai ver que ela vai, os polos dela, alguns vai puxar, né? Vai sumir para dentro. E aí a gente faz novamente um preenchimentozinho picpoco só para cobrir e já retira a nossa renda. E aí E aí E aí E aí Amém. Pronto, pessoal, ó. Fiz o preenchimento. Agora vamos esperar puxar um pouquinho e aí a gente volta aqui, beleza? Opa. Pronto, galerinha. Já puxou um pouquinho. Para de balançar a câmera. Já puxou um pouquinho, já deu uma nos outros ali. Aí nos outros aqui, tá vendo que ele afunda alguns ladinhos. Então a gente preenche aqui um pouquinho só para poder fazer um efeito bem... Bem legal, bem com 3D mesmo, digo, para não ficar muito ralinho. E assim também você consegue acertar a... A nivelar, né? A altura dos... Para não ficar aquele meio... Uns ralinhos, outras coisas. Não sai 100%, mas é bem legal. Agora tu já pode tirar, porque a parte de baixo já deu aquela firmada. Agora é só para fazer a cobertura em cima. Agora a gente vai tirando bem devagarzinho. Certo, galerinha? Lava, caso você for usar de novo, lava. Tem aqui uma vasilhinha com água, eu coloco dentro. Certo? Ó, foi feito aí, ó, como é que ficou. Agora nós vamos... Se você colocar a fita, a prática... Se você não colocar as fitas, a gente vem com uma faquinha e acertando. Agora já se você colocar a fita, ó... Você vai tirar a fita, ó... E ela já fica, ó... Bem... Marcadinha, galera. Ó, certinha. Olha aí, ó... Na colocação da fita, ó... Você já tira ela e ainda você não precisa estar fazendo aquela de limpeza. Beleza? Agora o próximo passo... A gente vai entrar com aquele espaço de meio centímetro aqui, ó... Que é liso. Então agora nós vamos preparar aquela tirinha de meio centímetro para a gente colocar aqui. Enquanto isso, você vai acabando de dar uma secada. Beleza? Segue aí. Beleza? Beleza? Beleza?